Estamos aqui com o Marcelo Tavares, o idealizador da BGS 2014. Vamos fazer uma entrevistinha rápida com ele aqui. Então, Marcelo, eu vi que você trouxe um stand da sua própria coleção pessoal ali, tá muito bacana e é muito difícil carimpar, procurar isso tudo. Como é que é? Cara, não é fácil não. Muita coisa rara, muita coisa clássica, muita coisa que eu tive na época em que saiu e outros que não. A primeira geração eu não peguei, eu peguei a segunda já no finalzinho, entrando na terceira. Então, é internet, amigos, doações, contatos aqui na feira e contatos lá fora que fazem com que eu consiga achar essas coisas que são mais raras, que até então faltavam na coleção e tentar completar. Foi muito legal você trazer aí para mostrar para a galera. Uma pergunta que está todo mundo assim, todo colecionador que viu você lá no The Noite com o Danilo Gentili, ficou com o coração na mão, ele realmente abriu as duas caixas? Não foi combinado aquele? Ele realmente abriu? Ele realmente abriu e ali é bem intenso, é bem nervoso. No final eu falei com ele que eu estava super tenso. Ele falou, não, não, você foi bem e tal, a entrevista ficou ótima. Mas é um cara que eu já chego lá sabendo que ele vai aprontar. Então, o estoque de coisas lacradas está diminuindo um pouco, mas ainda é bem grande. É só não levar tanta coisa lacrada lá, porque senão vai realmente abrir, vai perder o valor e não adianta nem pensar em não deixar ele fazer isso, porque ele vai acabar fazendo. E assim, tem coisa que o valor financeiro não é o que importa, é difícil de achar. É, a maior parte é muito difícil de encontrar, né? Principalmente quando dá algum defeito, você não consegue achar depois. Então você tem que comprar, guardar, preservar. É claro que o item lacrado é legal, é legal, perde valor, perde mesmo quando abre, e muito. Só que por outro lado também você passa a ter a chance de usar, de testar e manter também na caixa a vida toda. Não sei se eu ia aguentar, então tá bom, então tá valendo. Então não tem problema, né? Qual o seu estilo de jogo favorito, assim? FPS, corrida, pessoalmente? Cara, FPS eu gosto muito, corrida também, futebol principalmente, jogos de guerra em geral, jogos de luta também. Mas nos jogos da feira, o que particularmente me chama mais atenção? Drive Club e Forza de corrida, o Call of Duty e o Battlefield, o FIFA e o PES. Se eu tiver que escolher, assim, um top, são esses seis jogos que eu vou, com certeza, jogar quase todo dia depois da feira. O tamanho da feira, o ano passado a gente conversou, você falou que aumenta e realmente aumentou. Pegou praticamente o Expo Center todo, né? Agora a gente ocupa todo o Expo e o evento, ele tá com um tamanho que eu acho que os jogadores merecem, que a gente gostaria de ter. A gente consegue ter um volume de empresas maior, a gente consegue ter corredores mais amplos, a gente consegue ter mais entradas na feira. Então ajuda, sem dúvida, muito para que o evento corra de uma maneira positiva até o final, para que a gente possa ter o público marcando presença e com conforto para poder se deslocar, para poder interagir com essas novidades todas. Ano que vem é trabalhar para aperfeiçoar ainda mais, para trazer mais inovação, mais qualidade para a feira. Tem alguma coisa planejada, alguma novidade, alguma ideia já para o ano que vem? Até tem, só não dá para revelar ainda. Mas com certeza tem algumas ideias, alguns projetos que a gente quer implementar no ano que vem, para tornar a experiência ainda mais interativa desde o início até o final do dia, quando o visitante vai embora. Acho que esse ano a gente conseguiu inovar em muita coisa, né? Teve um aplicativo novo, todo gamificado, com ranking, com check-in nos stands. A gente conseguiu também criar uma entrada muito melhor para todo mundo. Uma hora da tarde já estava todo o público dentro da feira. E eu digo para você que é reflexo do planejamento, do trabalho, tudo que a gente fez, e também o número de lançamentos e atrações que a gente trouxe para a feira esse ano. Bateu recorde se a gente comparar com os outros anos. No ano passado o foco foram nos dois consoles novos, né? O Xbox One e realmente a gente está começando a ver o poder desses consoles. Para que eles vieram, né? Eu acho que agora essa safra, os jogos como Mortal Kombat, como o próprio Drive Club, o Forza, o Sunset Overdrive, são jogos realmente next-gen. Não são mais jogos da geração passada que foram aproveitados de certa forma nessa geração. Uma lapidada aqui, outra ali, um retoquezinho e ok, lança. Não, agora eles tiveram tempo para desenvolver. Tiveram tempo para apresentar jogos realmente de next-gen. E o resultado é esse. As pessoas que eu encontrei nos corredores da feira me falaram que até gostaram mais da feira esse ano em relação ao conteúdo do que o ano passado. Porque tinha consoles bacanas, sim. Foi legal ver para a primeira vez, sim. Mas esse ano você tinha o jogo. Você tinha o jogo, efetivamente, que vale a pena você comprar na nova geração. Começou agora, sim, a aparecer aquela ideia na cabeça do jogador. Não, eu tenho que sair da geração passada. Playstation 3, Xbox 360, já não dá mais. É a hora de migrar para a nova geração. Quando a gente vê um The Order ou o Bloodborne, a gente vê e fala, realmente, isso aqui é muito diferente da geração passada. E a gente teve a presença aqui do Ed Boom. Eu sou fã de Mortal Kombat, eu coleciono Mortal Kombat. Eu tenho todas as versões. Eu sempre, desde muito tempo atrás, eu tinha que ter a melhor versão de Mortal Kombat. Então, eu tenho três versões do Mortal Kombat 1. Trouxe até a do Sega CD para o Ed Boom autografar. Ele autografou, foi muito bacana. E como que foi trazer o Ed Boom para cá? Ele se propôs? Como foi o contato? Então, em primeiro lugar, ano passado, a gente fez uma pesquisa com visitantes, depois da feira. Nessa pesquisa, apareceu ele como um dos três nomes mais solicitados pelo público brasileiro para virem à feira. Contactamos imediatamente a Warner, sabíamos do lançamento. Eu cheguei lá fora a uma feira, tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente. Pelo menos dá aquele primeiro passo. Vem para o Brasil, vamos conhecer essa galera. O Injustice foi um jogo que vendeu demais. Se não me falha a memória, o Brasil foi o segundo país no mundo onde o jogo mais vendeu. Então, acho que isso mostra o quê? A paixão do jogador brasileiro pelos jogos de luta. A paixão desse jogador pelo trabalho liderado pelo Ed Boom. E eu acho que veio também dele o desejo de conhecer. Ele veio, foi muito solícito, falou com todo mundo. Imprensa, empresários, com personalidade. Mas também, principalmente, ele falou com todos os visitantes numa boa. Sim, estava toda a gente super bem, conversou com todo mundo. É um cara bacana. Participou de programas na TV também. No próprio Danilo Gentili, ele vai aparecer lá. Ah, ele vai lá então? Entrevista, vai. O desafio foi aceito, então ele vai participar. Então, eu te digo que ele foi para lá gravar direto. Saiu do avião, foi para lá. Então, imagina, o cara encarou uma viagem longa nos Estados Unidos para cá. Então, isso mostra a disposição também. Infelizmente, teve que voltar antes do último dia, porque ele tem o desenvolvimento do jogo para tocar. Está em cima da hora, né? E é o que ele me disse. Ele é um cara que é muito workaholic. Então, ele quer botar a mão na massa, é perfeccionista. Ele mesmo está ali liderando o projeto o tempo inteiro. Quem sabe, tomara que ele volte. Tomara, tomara mesmo. Pegar o autotrógrafo dele. Muito obrigado pelo seu tempo, Marcelo. Parabéns. A feira está fantástica. Igual você disse, a estrutura está muito organizada. Nem fila a gente viu direito. O pessoal entrou com muita facilidade. Está incrível. Parabéns pelo sucesso. Mais que merecido. Parabéns pelo sucesso.